Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 10 mil com pouco dinheiro, episódio número 5. É a série que eu mais gosto de gravar, porque aqui a gente vê evolução de um patrimônio na prática. Skin in the game, dinheiro real, tudo aberto, eu mostro depósito, mostro retirada, mostro tudo com dinheiro real. E é tão gratificante ver o quanto que o nosso patrimônio vai evoluindo. Vamos lá saber o que a gente comprou, como é que está a nossa carteira, vamos lá. Então pessoal, antes da gente ir para o vídeo, propriamente dito, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe? Você tem alguma tática, algum caminho que você segue, alguma estratégia? Ou você vai só comprando de qualquer forma? Aqui a gente tenta mostrar o nosso racional. Não significa que eu seja senhor da verdade, que meu ponto de vista é o único possível. É apenas uma forma de investir. Na minha humilde opinião, não existe certo ou errado nos investimentos. Mesmo quando a gente erra, se a gente prestar bastante atenção e tudo, esse nosso erro pode servir de aprendizado para não errar mais. Então essa é a grande questão. Então aqui eu vou tentar mostrar como a gente pensa, qual o nosso racional por trás e coisas nesse sentido. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Isso nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. E no caso é hoje, eu estou gravando esse vídeo agora. Na data que eu estou gravando esse vídeo, nós contamos com 4.916. Então provavelmente a gente não vai alcançar os 5 mil inscritos hoje. Mas não tem problema. Pelo contrário, eu só tenho a agradecer e estou muito feliz com o crescimento e desenvolvimento do canal. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, a Juscelio, o Igor e o Lucas. Se você também quiser se tornar um membro, clique no botão azul e saiba mais. É 10 centavos por dia, não vai te apertar, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram, você tem preferência quando pede um vídeo, além de estar apoiando o canal. Tá bom? Vamos lá. Antes da gente ir para o vídeo, propriamente dito, tem mais formas de apoiar o canal. Temos o objetivo de tentar alcançar, tirar a certificação CEA até o final do ano. Essa certificação em São Paulo tem um custo dela, tem hospedagem, passagem, tudo isso é caro. Então se vocês quiserem nos ajudar, abram a conta na corretora Clear, com o nosso link de indicação. Você abrindo a conta lá e investindo a partir de R$100, você vai ganhar um bônus de R$70 e a gente também ganha. Abra uma conta ou no Mercado Pago, ou no PicPay, com o nosso link de indicação, que você também ganha bônus e a gente também ganha. Então aqui, alguma coisa, você pausa o vídeo aqui, lê direitinho para você ver as regras aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro dos slides, e vamos ver como que se comportou. Semana passada, a gente mandou um TED na retrasada, a gente mandou um TED de R$102, formou R$106, a gente gastou R$105, sobrou R$0,68. No dia 19 de janeiro, isso aqui ocorreu no dia 17, no dia 19, nós recebemos R$0,60 de rendimentos do MCHF, formou R$1,28. Como nós tínhamos excedido o nosso valor que a gente remeteu, na outra segunda, semana passada, a gente jogou R$0,98, que é justamente para compensar esses R$2 a mais. Com o que tinha na corretora, formou R$0,99 e R$0,28. E aí, nós fizemos a compra de um ativo de R$96, e sobrou na corretora R$2,87. Eu resolvi resgatar esse dinheiro, tá? Eu resgatei esse dinheiro e deixei na conta da corretora, rendendo alguns centavinhos lá. Então, na data de hoje, eu mandei para cá, para a corretora, os R$100, mais os R$2,87. Tá bom? Então, assim, eu mandei de volta hoje, R$102,87. Pode ver que estava zerado, e eu mandei esses valores. Depois da compra, o que sobrou, eu fiz o resgate novamente. Mas tudo que eu resgatar, ele tem que voltar para cá, para a conta. Ele só fica lá na conta, numa conta por fora, para ele ficar rendendo liquidez diária. Vamos à frente. Então, a compra de hoje foi mais um IBCR. Foi o mesmo ativo que a gente comprou na semana passada. É um fundo de papel. A gente está pesando a mão, primeiro nos papéis, depois a gente vai pesar a mão no resto dos fundos imobiliários, para só depois passar para os outros ativos. Por quê, Amul? Porque a gente quer, primeiro, pesar a mão em ativos geradores de renda, para só depois ir para os outros ativos. Então, a gente vai pesar a mão nesses ativos primeiro. Então, lá, a gente comprou um ativo a R$96,69. É a ordem executada aí. Vamos lá. Depois disso, sobrou R$6,15. Eu já fiz o resgate desses R$6,15. Então, esses R$6,15 foi lá para a conta. Semana que vem, a gente vai aportar R$100,00 mais esses R$6,00. R$106,00. Então, e aí a gente vê o que compra com esse excedente. Quem sabe, com o que a gente já receber de fundos imobiliários, que na próxima segunda, provavelmente a gente já receber alguma coisa. pode ser que a gente já tenha recebido. E aí, já dê para a gente comprar uma cota de algo a mais aí. Vamos à frente. Então, olha só. Olha o racional por trás. Antes mesmo da gente fechar isso, eu já fiz uma definição antes. Para quem acompanha a série, essa já é o quinto episódio. E tem também a série antes dessa, que era até chegar a R$1,000. Agora a gente está tentando alcançar R$10,000. Então, para essa nova série, o total, para a gente chegar nos R$10,000, a gente pretende ter R$5,500 de fundos imobiliários, R$2,500 de ações, R$500 de ações americanas, R$500 de fundos imobiliários americanos, R$700 de criptomoeda e mais R$300 de metais preciosos. Esse é o nosso grande objetivo. Então, o que você observa? A gente vai ter, no máximo, R$3,000 em fundos de papel. Apesar de papel, teoricamente, ser o mais, assim, o que dá mais peso para a carteira, o que dá maior rendimento, eu não vou pesar a mão demais, porque não adianta eu ganhar muito e correr muito risco. Então, você tem que tentar contrabalancear o risco, não seja ganancioso e querer ganhar demais. Então, eu peso a mão em papel aqui, beleza, tanto que ele é o maior peso de tudo que a gente tem, mas eu quero ter também outros ativos. A gente vai ter logístico, regulagens, híbrido, agro, fof, infra, fiagro, shopping, renda urbana, a gente vai ter vários outros setores. E o que você observa? Antecipadamente, eu já sei o quanto eu quero ter em cada segmento, o quanto eu quero ter, ó, de ações, dos 2.500 de ações, eu quero ter 900 reais em ações do setor elétrico, 500 do setor bancário, 300 de saneamento. Então, assim, eu já sei antes o que eu quero ter. Vamos à frente aqui para a gente ver, ó. Aqui é um detalhamento dos ativos que eu quero ter. No vídeo passado, eu expliquei. O IBCR, ele não fazia parte aqui da nossa carteira. Era somente os outros ativos. Eu adicionei o IBCR e fiz um balanceamento dos outros ativos. Por que você fez isso, Amu? Ora, eu fiz por quê? Os ativos que eu quero muito ter no meu portfólio é o HCTR e o RPR, que são dois ativos que eles pagam um bom rendimento, tá? Então, eu quero ter esses ativos. Contudo, atualmente, os dois estão muito esticados, estão caros. E o ARRI, só para você ter noção, eu comprei o ARRI a 90 e pouco e já está mais de 100. Ele já subiu bem. Então, eu optei em comprar esse ativo aqui e, se for o caso, até a data que a gente for fazendo aí, talvez eu vou substituir as posições de HCTR e o RPR em outros ativos aí no lugar, porque não adianta também pegar um ativo caro só porque eu gosto dele. Não vou comprar um ativo acima do preço que eu julgo ser o preço, entre aspas, o preço justo para entrar no ativo. Por isso que a gente está optando por IBCR. Mas a gente vai vendo como é que vai ficar as posições no recurso do tempo aí. Então, isso aqui são todos os fundos imobiliários que a gente pretende ter e as posições que a gente pretende ter, o quantitativo. Tá bom? A gente já definiu isso antecipadamente. Por que você faz isso? Ora, porque depois que eu chegar nesses valores aqui, paro, eu não preciso ficar comprando mais, eu já sei o total que eu quero ter. Para que isso, amor? justamente para eu não ter exposição. Eu não quero estar exposto em um único ativo. Então, o máximo que um ativo vai poder representar da minha carteira, o máximo, é 5%. No máximo. Então, o que a gente vai ver? VGHF vai ter 5%, VSAIL 5%. Depois disso, você vai ver que não tem mais nenhum outro ativo que vai ter tanta exposição. Depois é HGLG, com 3.2%, mais ou menos. Mas você vai ver que eu não vou estar exposto em um único ativo. Esse é o grande objetivo da carteira. Vamos à frente. Minhas ações são as ações aqui que a gente pretende ter. Lembrando que atualmente a gente tem Taesa, Bradesco, Sanepar e Oi. É o que a gente tem atualmente. E aí, hoje vai ter surpresa para vocês de como está o comportamento da carteira. Mas Bradesco deu uma boa recuperada. Oi, já positivou na carteira. Taesa já estava com bom lucro. Então, estou bem satisfeito com o andamento da carteira. Vamos à frente. Isso aqui é o total em percentual que a gente pretende ter. Então, a gente pretende ter 55% em fundos imobiliários, 25% em ações, 5%, 7%, 3%, 5%. Isso aqui é o que a gente pretende ter. E atualmente está assim. 78% em FIIs e Nótica para a gente ter 55%. E vai cada vez pesar mais a mão aqui, viu, pessoal? Por quê? Por enquanto, eu estou concentrando as compras em FIIs. Então, isso aqui vai chegar cada vez um percentual maior. E ações, era para a gente ter 25% e atualmente elas estão representando 21%, mas vai diminuir mais ainda até que a gente comece a investir em ações. Então, Bradesco, que um tempo atrás chegou a representar mais de 50% do nosso portfólio, a cada novo aporte mais ele diminui. Se você voltar nos vídeos anteriores, você vai vendo que ele vai se expondo cada vez menos. e nessa nova carteira agora, nessa nova fase, Bradesco também não vai ser um percentual alto do nosso portfólio. Hoje é 12%, mas ele vai representar algo em torno de 2%. Note o quanto ele ainda vai reduzir aqui. Então, ações ficou dessa forma, Sanepartum quase 5%, as duas taresas juntas pouco mais de 4%, o IBR 0.7% e Bradesco 12%. E destaque para os fundos imobiliários com maior presença no portfólio. Versailles com 13%, o ARRI, que deu uma boa subida 13%, e o IBCR, que apesar de novo, já faz, hoje já compõe 12% da carteira do fundo aí, do nosso portfólio. Tá bom? Já representa 12%. Vamos à frente aí. Pela primeira vez, desde que a gente iniciou a série pública aqui, a carteira está 100% positiva. Então, note o seguinte, o custo da nossa carteira foi R$ 1.518, já com o aporte de hoje, e hoje a carteira nossa está valendo R$ 1.520, fora os proventos. Então, pela primeira vez, a carteira está 100% positiva. Não é que está tudo azul. Tem coisas lá no negativo e tal, que a gente vai ver já já, mas um pelo outro, no geral, a carteira já está positiva. Imagina quando começar a lançar os rendimentos agora, que agora para frente vai começar a crescer um pouquinho melhor os rendimentos. Vai ficar mais positivo mais rápido ainda. Então, hoje, janeiro, o ano passado, a gente teve um setembro 2,5% negativo, outubro 1% negativo, novembro 0,3%, e em dezembro deu uma boa recuperada, mas a gente fechou o ano de 2021 com 2,12% negativo. Só que só em janeiro já está 2,71% positivo, e aí um pelo outro dá essa rentabilidade atual da carteira de 1,77% positivo. Vamos à frente. Então, como eu antecipei, o que acontece? O custo de aquisição dos ativos que a gente comprou é 1,518%, e hoje o patrimônio vale 1,520%. então está sobrando mais ou menos 2 reais, com os 25 que a gente já recebeu de proventos, 27 reais. Então, hoje a carteira já recebeu 27 reais. Vou mostrar para vocês o que isso representa frente aos 1,518 que a gente comprou aqui. 27,63 vezes 100 dividido por 1,518. O que acontece, pessoal? Hoje, os aportes que a gente fez já estão representando quase 2% da carteira. Poxa, amor, é muito pouco, pessoal. É uma carteira de, sei lá, seis meses de existência. Imagina depois de um ano o quanto que os aportes já não vão representar? Daqui cinco anos, geralmente de seis a oito anos, de seis a oito anos, o que você ganha de proventos já começa a que parar com aquilo que você aporta, a não ser que você comece a aumentar também os seus aportes. Mas se o seu aporte ficar constante depois de seis a oito anos, você já começa a ganhar de rendimentos aquilo que você aporta. Ou seja, você meio que dobra a sua capacidade de rendimento porque você ganha mil e aporta mais mil. Não sei se eu me fiz entender. Vamos à frente. Então, o que acontece? Se a gente observar bem, a Oi chegou a 1,5 e o nosso preço médio da carteira é 97. E, alguns dias atrás, ela chegou a bater 60 e poucos centavos. Então, note a volatilidade, o quanto que o mercado sobe e desce? Então, assim, hoje, mesmo que seja poucos centavos, como ele é um ativo baratinho, essa pequena valorização que a Oi está dando já representa 8% de valorização para mim. Imagina, lógico que demorou, tá, pessoal? Demorou. Mas se eu vendesse hoje minha posição de Oi, eu ganharia 8% e ela está há quanto tempo? Ela está há seis meses, sei lá. Então, olha, se eu quisesse vender, eu já teria um ganho de mais de 1% ao mês só nesse tradezinho aqui, ó. E assim, lógico que ela pode valer mais, ela pode voltar a cair e tudo, e eu não faço trade, eu não faço compra e venda, mas esse é o ponto que eu gostaria que vocês entendesse aí dessa volatilidade. A pessoa, se eu tivesse vendido quando caiu, eu não estou preocupado. Hoje, todas as taezas estão positivas, né, as nossas posições, Sane é, Sane é, Sane é, está positivo e a única coisa que está negativa é Bradesco. Mas olha o quanto o Bradesco se recuperou hoje, o nosso preço médio em Bradesco é R$18,66, já está R$18,51. Já pensou se eu tivesse desesperado e vendido a R$16? É uma pena não ter comprado a R$16, né, não tive a oportunidade de comprar. Mas olha o quanto já recuperou hoje, representa menos de 1%. Vamos à frente aí. E em fundos imobiliários, o que está nos dando prejuízo é o Versailles, entre aspas, está dando prejuízo de 1,28, mas quando a gente coloca os dividendos está positivo. O que está dando prejuízo? O vino está dando prejuízo de 8, mas quando coloca os dividendos cai para 6. Por quê? A gente comprou o vino a R$56 de preço médio e hoje ele está a R$51. Meu Deus, amor, o que você vai fazer? Ora, se cair abaixo de R$50 para R$40 e pouco, não é o previsto, porque aqui eu já estou com as cotas que é para eu ter, mas eu vou lá e peço a mão e compro mais um. As pessoas estão insatisfeitas com o vino, com a compra da Globo, com a compra da posição e cada vez mais eu estudo mais a respeito. Pessoal, escuta o que eu estou falando. Daqui 5 anos, vocês vão ver o quanto que vai valorizar essa compra desse imóvel da Globo. Eu estava vendo uma entrevista com os gestores, eles conseguem fazer uma expansão lá, porque assim, nossa, o valor do imóvel valorizaria assim lá nas alturas, então não estou preocupado. Enfim, a carteira total está positiva, a gente vê alguns ativos negativos aí, mas isso é questão de tempo. Olha o nosso MXRF aí, que hoje R$9,03 e o nosso preço médio é R$10,00. Apesar que a gente tem pouquíssimas cotas, então isso não está impactando tanto. Vamos à frente. Então, esse aqui é o principal objetivo da carteira e do canal e também meu objetivo de vida. O que acontece, pessoal? O meu objetivo enquanto investidor, é eu, lógico que meu objetivo é isso aqui, aumento dos rendimentos recebidos mês a mês. E como que eu vou conseguir aumentar os rendimentos recebidos? Eu preciso aportar mês a mês e continuar aportando. Se eu investir inicialmente em ativos geradores de renda mensal, que são fundos imobiliários, todo mês eu vou ter aumento da renda. Depois de um tempo eu vou investir em ações que pagam a cada dois meses, três meses, seis meses, só que aí já não é o rendimento mensal. ele não vai ficar aumentando mês a mês. Só que ele também é um bom complemento, porque como vocês viram ali, a volatilidade de ações é muito maior. E, por consequência, o ganho que uma ação pode te dar também é imensamente maior do que fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário vai gerar renda e o capital explosivo de ganho você vai ter em ações. Mas, então, vamos lá. Meu objetivo, aumentar a renda recorrente nossa. E depois, segundo objetivo, aumentar a quantidade de ativos. Então, se eu tinha dois, eu quero passar a ter três. Lógico que respeitando aqueles limites que a gente viu lá no início do vídeo. Depois, quero ter quatro, cinco, dez. Por que, amor? Por causa do seguinte, o que eu tento trazer aqui do meu ponto de vista, da minha visão, dos meus ensinamentos, é o seguinte, gente. Você recebe não pelo valor da cota. Então, se a cota subiu ou se a cota caiu, você não recebe. Isso aí é irrelevante. Você recebe pela capacidade geradora de renda que aquele ativo pode gerar. Então, se ele se manteve com a mesma capacidade, não interessa o MXRF se ele está 11 ou se ele está 9. Não interessa se o mercado está eufórico com ele ou se o mercado está desesperado com ele. Se ele é capaz de gerar 8 centavos, pessoal, tanto faz, ele vai gerar os seus 8 centavos. Poxa, mas eu comprei a 11 e agora ele está 9. Tá, mas ele está entregando 8 centavos quando estava 11, está entregando 8 centavos quando está 9 reais. Isso é irrelevante. Se você tiver visão de longo prazo, não se preocupe com oscilações de curto prazo. No longo prazo, tudo se ajusta. Então, a gente vai ver na evolução aqui. A gente começou a comprar em agosto, setembro recebemos 72 centavos. Então, um pouquinho, amor, nossa, para que você investe? Você investiu para ganhar 70 centavos? Sim. Outubro, já passamos a receber 2 reais. Quem não dá valor em 2 reais, pessoal, não dá valor em milhões. Continuando, no outro mês, 3,65. Dezembro, 10,46 por causa desses não recorrentes aqui. E, janeirão, 7,80. Eu perguntei nos vídeos anteriores, quanto será que nós vamos receber em fevereiro? eu estou apostando que vai ser entre 12 e 13 reais. Qual o valor que vocês acham que a gente vai receber em fevereiro? Hoje mesmo, à noite, já vai ter anúncios dos rendimentos dos ativos que a gente tem. Vamos ver o quanto será que vai impactar a nossa carteira. Vamos à frente. E, aqui, finaliza o seguinte. Antigamente, a gente estava conseguindo aportar 150 na primeira semana, porque já só tinham três semanas, 200, 200 em novembro. Tinha cinco segundas, então foi 250, 200 e agora 500 reais. Nos outros meses, vai ser 400, porque são quatro semanas de 100. Então, vai ser 400, mas nesse mês, a gente aportou 506,64. Total já aportado, 1.518,03. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do aporte dessa semana são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você está desesperado com essa situação de fundos imobiliários? Não se desespere. Amor, por que você não fez um vídeo ainda a respeito disso? Porque eu acho que eu posso agregar pouco. Se profissionais e renomados do mercado, sabe? Pessoas, pessoas assim, altamente qualificadas, nem eles estão chegando em consenso entre eles. Eu não tenho conhecimento contábil para dar pitaco aqui de opinião a achismo. Então, eu estou na minha porque eu não vou agregar nada. Eu não vou ficar farmando, ganhando view em cima de uma situação que, sabe, eu não vejo vantagem nisso. Se eu fosse uma pessoa, né, entre aspas, só querendo surfar na hype, aí eu estaria fazendo vídeos a respeito disso. Não fiz porque eu acho que eu não vou agregar nada para vocês porque o meu conhecimento é pequeno. Quando tiver algo mais contundente, pode ser que eu venha e faça para vocês. Mas não teve uma situação tão contundente. Hoje ainda a gente vai ver se os fundos vão entregar rendimento ou amortização. tudo isso ainda a gente tem que esperar. Compartilhe o vídeo, nos ajude a chegar a 5 mil inscritos, se inscreva no canal, torne-se membro. Obrigado, Juscelio, Igor, Lucas. 10 centavos por dia, pessoal, não vai onerar vocês. Abra a conta na Clear, PicPay ou Mercado Pago, isso também, com o nosso link, isso também vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. Fui! Artless I.O. Music licensing reimagined. Artless I.O. Música